Mais um ciclo de diálogos da parceria entre a Ouvidoria Nacional do Ministério Público e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos para o fortalecimento do Ligue 180 e da Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo para prestigiar os 15 anos da nossa querida Lei Maria da Penha. Hoje vamos falar sobre direito de família, violência contra a mulher e os reflexos dos filhos da violência. Vamos falar também sobre os aspectos do direito internacional. A mulher brasileira que sofre violência no exterior pode pedir ajuda? Para quem ela pede ajuda? Qual é a legislação que se aplica? E para isso nós temos aqui duas convidadas muito especiais. A doutora Manon Garcia, que é advogada especialista em direito internacional e liderança internacional do Projeto Justiceiras. E também a querida Amanda Lobo, advogada especialista em direitos das mulheres e também liderança jurídica do Projeto Justiceiras. E, obviamente, a minha parceira deste projeto, desta campanha, a doutora Vanessa Bebel, que é a coordenadora do Ligue 180. Sejam bem-vindas! Manon, a primeira pergunta é para você. A mulher brasileira que sofre violência no exterior, ela está viajando, está nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra e sofre violência lá. Seja por um brasileiro, seja por um estrangeiro. O que ela deve fazer e qual é a legislação que se aplica? Gabriela, primeiramente, queria agradecer o convite. E eu estou muito honrada de estar aqui nesse mês tão especial para as mulheres brasileiras. Então, a mulher brasileira, ela deve pedir ajuda e denunciar aonde ela estiver. A legislação é a legislação do país no qual ela se encontra. Então, se uma brasileira está de férias no México e sofreu uma agressão no México, é a legislação mexicana que vai ser aplicada. Ela tem que denunciar perante as autoridades mexicanas. Isso não quer dizer que ela não vai ser acolhida pelo Brasil. A gente tem os canais de denúncias aqui no Brasil. A Vanessa vai poder falar melhor sobre eles, mas já de antemão, caso ela não fale a língua, caso ela não saiba quais são os seus direitos, ela deve ir até o consulado do Brasil, informar a situação e ser orientada para uma associação, para retornar ao Brasil, para dar início ao procedimento lá. Vai depender do caso específico. Mas é muito importante ela saber que tem um canal 180 que poderá atendê-la. Vanessa, obrigada, Manon, por lembrar que os nossos canais estão à disposição em âmbito internacional, porque eles são por meios digitais, por meios virtuais. Foi uma inovação da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do LIB 180, inclusive com uma medida de enfrentamento ao período pandêmico. É, doutora Gabriela, que nós lançamos o WhatsApp, o atendimento pelo WhatsApp, o telefone, todos vocês já foram convidados a anotar nos seus celulares, né? Então, vão colocar mais 55, quando estiver no âmbito internacional, é o Código do Brasil, 6196565008. E terão atendimento em português, em inglês e em espanhol. Também é possível esse atendimento por meio do chat, a partir do site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. E nesses dois canais, além disso, você tem o app, né? O aplicativo Direitos Humanos Brasil e o atendimento pelo Telegram, onde irá digitar Direitos Humanos Brasil. Bom, a partir desses canais, você encontra também o atendimento em Libras. Eu acho isso muito importante, que a Libras é a linguagem brasileira de sinais. Então, essa mulher que possui deficiência e que precisa denunciar esteja lá no exterior, pode acionar o site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, pode acionar, então, o aplicativo e terá o atendimento por meio de uma videochamada em Libras. Excelente, excelente. Já houve vítimas do exterior que nós fizemos a indicação dela para o Ligue 180, ela foi atendida por videoconferência. Vocês também podem acessar o canal Ouvidoria das Mulheres, na Ouvidoria Nacional do Ministério Público, pelo nosso site, pelo nosso número de WhatsApp, também pelo nosso canal de denúncias no site do Conselho Nacional do Ministério Público, ou pelo e-mail ouvidoriadasmulheres.cnmp.mp.br. Aí vem direto para mim. Nós fazemos os encaminhamentos necessários para o Ministério Público Federal, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que esses casos cheguem ao conhecimento das autoridades brasileiras que estão no exterior. Então, lembre, a mulher que sofre violência no exterior deve denunciar para as autoridades locais. Caso ela não consiga e não tenha acolhimento, pode fazer uso do Ligue 180 da Ouvidoria das Mulheres, que esses casos serão imediatamente encaminhados. Ou pode também procurar ou a Embaixada Brasileira no país ou o Consulado Brasileiro no país. Agora, Manon, uma dúvida que me surgiu. Se essa mulher sofreu violência no exterior e vem para o Brasil, o que acontece? Como o caso da Luísa Brunet. Ela sofreu violência nos Estados Unidos, mas denunciou aqui no Brasil. Essa pergunta é muito interessante e ela é muito recorrente, o que acontece várias vezes. Quando a mulher entra no Brasil e ela é brasileira, ela pode denunciar aqui. Só que o agressor tem que entrar no Brasil para sofrer esse processo, esse procedimento. A mulher sempre tem que denunciar, seja no exterior, seja no Brasil. Quanto mais ela denunciar, quanto mais ela tiver provas, quanto mais ela mostrar ali que está sendo vítima de violência, mais fácil é, inclusive, Gabriela, para justificar esse processo fora do Brasil, para ter provas, para acrescentar provas. Então, onde ela puder denunciar, lembrando que, se o agressor for estrangeiro e não estiver no Brasil, o procedimento é diferente. Não é como se o agressor estivesse aqui. Mas é importante que ela denuncie, como você lembrou, doutora, porque pode ser que esse agressor venha ao Brasil. Doutora Gabriela, enquanto promotora, já teve alguma situação, assim, que a mulher chegou e esse agressor veio para o país e a legislação, essa agressão até tinha sido no exterior, mas a legislação brasileira a protegeu? Ela pode pedir uma medida protetiva para que esse estrangeiro, ao chegar, não se aproxime dela? Claro, a mulher que está no Brasil é o princípio da soberania e da cidadania ativa. Nós temos a obrigação de proteger essa mulher, até se ela for estrangeira, e estiver no Brasil sofrendo qualquer tipo de violência. Nós protegemos a mulher vítima de violência se ela estiver no Brasil, independentemente de onde estiver o autor dos fatos. Porém, ele será processado se ele estiver no Brasil. É o princípio da extraterritorialidade da lei e o princípio da soberania. A gente não pode aplicar a lei brasileira, por exemplo, na Itália, porque aí vai aplicar a lei da Itália. Mas a gente também não permite que se aplique aqui no Brasil a lei italiana. Aqui vai viger a lei brasileira. Mas nós iremos proteger a mulher se ela estiver no território nacional. E tem uma questão que todo mundo fala. Não pode extraditar o brasileiro nato. O que acontece? Se o brasileiro comete um crime no exterior e entra no Brasil, nós não podemos expulsá-lo do Brasil para ele responder o processo lá. Não. Porque nós não podemos extraditar, mandar embora um brasileiro que tem a cidadania brasileira. Nós temos que processá-lo aqui. Então, qual que é o procedimento? Nós vamos requisitar, requerer, pedir o processo criminal que ele está respondendo lá para que seja continuado, processado aqui no Brasil, segundo as leis vigentes no Brasil. Existem alguns requisitos legais que são mais específicos, mas nós precisamos saber o básico. Se o brasileiro entra no Brasil, cometeu um crime no exterior e entra no Brasil, ele vai responder aqui no Brasil. Chama o processo para cá e responde aqui. Se a brasileira sofreu violência no exterior e entra no Brasil, também ela pode pedir a aplicação da lei aqui, a proteção dela aqui, desde que o seu agressor também ingresse no Brasil. Mais uma pergunta. Tem alguma consideração a fazer? Tem. Você que é grande especialista só para pegar o gancho. Hoje em dia, quando a vítima brasileira entra no Brasil, são muito comuns os casos em que o agressor continua ameaçando a vítima por mensagem. Então, apesar das agressões terem ocorrido em outro país, a vítima volta ao Brasil, o agressor continua. Então, nessa mensagem que ela recebe aqui, ela já tem também o elemento probatório, porque ela recebeu a mensagem no Brasil, ainda que ele tenha mandado de outro país. Sim, aí são as medidas protetivas de urgência. Porque a Lei Maré da Penha e o próprio Código de Processo Penal diz que, para as medidas protetivas de urgência, o que vale pode ser o local dos fatos ou o domicílio da vítima. Então, se a vítima está aqui, é expedida essa medida protetiva e é intimado o agressor que está fora do Brasil por carta rogatória. É uma intimação que vai chegar no país, vai ser traduzida para a língua e vai ser entregue para a autoridade competente que vai chegar para o agressor e falar assim, olha, agressor, vem uma ordem do Brasil que já foi homologada pela nossa justiça e você não pode mais se aproximar da vítima, não pode mais manter contato com ela, não pode, de alguma forma, intimidá-la, ameaçá-la sob pena de prisão. E isso pode ser cumprido no exterior, é o princípio também da cooperação entre os estados soberanos. Não há invasão de soberania, mas há uma cooperação para o princípio do respeito à vida, à intimidade, à segurança, à saúde e à dignidade humana. Manon, então, doutora Gabriela, me permito fazer uma revisão aqui para ver se eu entendi certinho, né? A brasileira, fora do país, que sofre uma agressão, seja por um outro brasileiro ou por um estrangeiro, tem que procurar, em 180 ela pode denunciar pelos canais, mas também procurar o consulado ou a embaixada, porque vai se aplicar a legislação lá do país, né? Precisa verificar essa legislação do país, que tipo de penalização, que tipo de crime é considerado. A partir do momento que ela vem para o Brasil e esse agressor também entra em território nacional, daí a competência é toda brasileira. Aí a autoridade brasileira pode dar a medida protetiva a ela, vai assegurar os seus direitos e o agressor também vai responder por esse crime, né? Vai responder caso ele tente, continue fazendo essas agressões por mensagem, né? Continue invadindo a vida da vítima, um stalking ou até uma violência física aqui no Brasil, seja ele estrangeiro, né? E daí vem a minha pergunta, então. Agora, a gente entendeu que a mulher brasileira é protegida pela legislação nacional, inclusive em relação ao estrangeiro. Agora, e se essa mulher não é brasileira, né? Ela é estrangeira, está aqui e é agredida por um brasileiro no território nacional. Ela é tratada pela legislação com igualdade? Ela também tem os mesmos direitos do que uma brasileira? Seja estando a turismo, né? A passeio ou até mesmo vindo para residir? Então vejam, só para fazer um parênteses aqui para a gente explicar. Estrangeira que é agredida, que sofre qualquer tipo de violência em território brasileiro, ela é protegida pela nossa legislação? Como funciona? Ela é protegida. Toda mulher que está aqui no Brasil, ela está protegida pela legislação brasileira. Pouco importa a nacionalidade do agressor. Inclusive, vou até fazer um gancho, quando o agressor é estrangeiro, está no Brasil e os fatos ocorrem aqui, ele também está sujeito à lei brasileira. Então não importa a nacionalidade do agressor. A partir do momento que o fato é cometido aqui, ele vai responder da mesma forma que um brasileiro. A mulher estrangeira é vítima no Brasil, ela tem os mesmos direitos que a mulher brasileira. Agora, voltando um pouquinho da mulher brasileira no exterior, um conselho para todas as mulheres. Procurem o direito de vocês em cada país. Chegou num país, está numa situação de abuso, um relacionamento de abuso, procurem, se informem o que aquele país prevê. Se tiver difícil, se não falar a língua, se houverem outras dificuldades, procurem uma embaixada. E até, Manoel, pegando esse gancho, a gente lembrar que é importante, antes de você viajar, antes de você tomar uma decisão de morar fora de um país, fazer essa consulta. A gente se preocupa com tanta coisa, com a roupa que a gente vai levar, com o clima, com o que a gente vai encontrar e às vezes não se preocupa com a legislação e regiões. Já faz um mapeamento de quem são as autoridades consulares que podem nos atender por lá. A gente tem muita preocupação com o tráfico de pessoas, com exploração sexual. Então, a gente sempre pede para que essas vítimas analisem o ambiente, já tenha a rede de apoio que poderá atender mapeado antes de sair do país. Sim, já sai também com as informações necessárias, caso haja algum tipo de emergência ou de necessidade de comunicação dos fatos às autoridades competentes, à polícia. Baixe o aplicativo do 180, porque lá você pode pedir ajuda. Outros aplicativos de outros canais de denúncia. Guarde o e-mail da Ouvidoria das Mulheres. Pode também ter acesso aos números de WhatsApp da Ouvidoria das Mulheres, do Ligue 180, de outros canais de denúncia. Você precisa estar protegida sempre, principalmente quando está em outros países. A gente não sabe, muitas vezes, qual será a reação de uma denúncia de violência contra a mulher. Então, é importante sempre ter essa rede de apoio e de proteção. Por fim, Manon, mais alguma mensagem? Algo importante que você queira dizer? A Vanessa falou uma coisa muito interessante. Realmente, quando a gente viaja, vai para outro país, a gente procura tudo. Saúde, se tiver um problema de saúde, e se perder o cartão de crédito. Então, nada mais justo do que realmente se perguntar. E se acontecer, se eu for vítima de violência? Infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, temos que estar atentas a isso. São muitos relacionamentos de brasileira com estrangeiro. E chegando lá, não é o que a pessoa esperava. Isso é algo muito comum. Então, o meu conselho, o conselho de todas nós que atuamos com isso, é vá, mas antes, sempre olhe aonde você pode pedir ajuda. Coloque no checklist de viagem como algo tão essencial quanto o passaporte. Manoel, também tenho mais duas perguntas, na verdade. Se essa proteção da legislação brasileira para as mulheres estrangeiras servem também para os seus filhos, seus dependentes, enfim, quem esteja com ela. E a questão da documentação, porque a gente tem situações de pessoas que vêm para o Brasil, às vezes, com pedido de asilo, que vêm aqui na América Latina fugindo de catástrofes, às vezes, não têm nem tempo para pegar os seus documentos. Se ela pode procurar uma autoridade consular, quem é que me ampara, quem é que me ajuda nesta situação? Vou recomeçar pela segunda pergunta. O Brasil, ele não diferencia o estrangeiro do brasileiro na maioria dos direitos. nesses direitos fundamentais que a gente fala. Inclusive, teve a nova lei de imigração e a ideia é justamente tirar esse termo de imigrante, esse termo que diferencia de alguma forma. Então, a mulher refugiada, a mulher que está aqui, que não tem documento, ela tem direito igual a uma brasileira, se ela for vítima de violência. Já quanto à primeira pergunta, só vou especificar um detalhe aqui. A legislação brasileira, como a gente falou, ela não se aplica à mulher no estrangeiro, se ela não entrar no país. O que se aplica, o que a mulher tem, são os canais de denúncia, mas é a legislação do outro país, e não a legislação brasileira. É muito importante a gente não confundir essa questão. A respeito da guarda dos filhos, cada país vai ter a sua legislação, cada país é soberano. Então, nesses casos, a gente tem que ver de forma específica o que prevê cada país, o que se os dois países têm convenções. Então, são casos realmente, não são casos fáceis, envolvem muitas questões, e eles têm que ser analisados caso a caso. Caso a sua mulher sofra algum tipo de preconceito, discriminação por ser estrangeira, nessa questão de guarda dos filhos, de pedido de divórcio, pensão, partilhas de bens, o que ela deve fazer? É muito importante ela procurar associações específicas. Existem organizações para mulheres estrangeiras. O próprio consulado tem que buscar, primeiramente, uma rede de apoio. Ela tem que procurar ajuda e pessoas que vão poder amparar, porque não é um processo fácil. É um processo muito difícil. Isso já é um processo difícil quando é no Brasil. Imagina quando envolve dois países, duas soberanias, duas legislações. Então, a primeira coisa é ela ter uma rede de apoio e demonstrar da melhor forma exatamente o que ela quer. Se é voltar ao Brasil, se a intenção é voltar ao Brasil, ou se a intenção é ficar no outro país. Porque são duas coisas diferentes aí. Cada problema é uma solução. Então, as mulheres estrangeiras não é só um problema. É a mulher brasileira no exterior que quer voltar. É a mulher brasileira no exterior que não quer voltar. Então, para cada problema, sim, vai ter um direcionamento. Certo, mas assim, Manon, então, se eu estou fora do país, isso a gente já entendeu, que eu tenho que consultar a legislação de lá. Mas a estrangeira que está aqui no Brasil, ela é totalmente protegida pela legislação brasileira. E a pergunta que eu fiz é em relação aos filhos dessa estrangeira no Brasil. Eles também estão protegidos. Agora, questões, como você bem colocou, sobre a guarda, se essa guarda é legítima ou não. Tudo isso, ela precisa procurar, então, uma autoridade, provavelmente, do consulado, enfim, a embaixada, para que oriente ela a respeito de qual legislação, sobre o tema da guarda, sobre o tema desse conflito de legislação internacional, o quanto isso pesa no caso dela em específico. A gente não pode dizer, dar uma palavra concreta. Você sempre vai ter direito à guarda. Não é assim. Não sei se vocês estão entendendo a complexidade da questão, que precisa fazer uma análise de acordo com a nacionalidade desta vítima. Agora, é interessante também que nós sempre procuremos a Defensoria Pública, a OAB, que tem assistência judiciária, o próprio Ministério Público, nessas questões e que envolvem direitos de menores. Porque aí não é só denunciar, não é a prática de um crime. Nesta SEARA, é importante ela estar totalmente orientada e acompanhada por advogados, advogadas, Defensoria Pública e o Ministério Público. Isso é importante porque pode passar uma informação, uma data, um prazo, e ela acaba ficando como se fosse revel em determinados processos. Então, não fique sem procurar ajuda. Sempre busque orientação e apoio das redes de apoio, de acolhimento, Casas da Mulher Brasileira, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, o próprio Ligue 180, mas nesses casos específicos, procurem as instituições responsáveis pela defesa dos direitos de menores, de vulneráveis, de crianças e adolescentes. Para mim é imprescindível essa consulta e essa orientação. Já estamos para o final, porque vamos passar para um novo tema. Eu tenho só uma curiosidade. Por que você se dedica ao direito internacional das mulheres, Marlon? Bom, o direito internacional das mulheres, ele não é falado de forma tão ampla como o direito das mulheres e qualquer outro direito. Só que ele é muito comum. Ele é muito comum. Existem inúmeros casos. E trabalhando com isso, eu percebi que tem uma lacuna. Tem uma lacuna de informação. As mulheres realmente estão desamparadas porque elas simplesmente não sabem. E quando elas vão procurar ajuda, tem essa lacuna de, tá, mas a competência é de quem? Seria quem? E aí vira uma situação que realmente às vezes é difícil ter uma resposta. Quando tem uma criança envolvida no meio, aí realmente a chance dessa mulher permanecer no lar violento, ela aumenta porque ela não quer perder os filhos. Salta de informação também. Ela não tem informação, ela não quer deixar os filhos, porque se ela voltar no Brasil, tudo bem, ela pode voltar. Mas tem que ter autorização do genitor para o menor de idade deixar o país. Esse genitor nunca vai dar essa autorização. Então, é uma temática que está em alta. Infelizmente, 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 porque muitas mulheres estão nessa situação. Felizmente, porque agora a gente está sabendo mais dessas situações que sempre existiram. Então, tem que ser trabalhado. A gente, Gabriela, tem a cooperação penal internacional, só que uma cooperação penal, ela sempre está direcionada para o agressor, para a punição. E ela não olha para a vítima. Agora os países, a nossa legislação, começam a olhar para a vítima. Mas a cooperação penal internacional ainda não olha para a vítima. Então, além de uma cooperação para punir o agressor, é muito importante que tenha uma cooperação de o que fazer com a vítima. Então, o Estado estrangeiro, por exemplo, o Canadá, vai chegar e falar, além de ter o agressor que a gente vai punir, a gente tem uma vítima brasileira. O que a gente faz com essa vítima, Brasil? Qual que é o melhor encaminhamento para a gente fazer com essa vítima? Então, não é só olhar para o agressor, é olhar para a vítima. E isso é uma área específica. Mano, então, diante dessa complexidade, né? Porque eu acho que fica claro no tema que ele é muito complexo, né? Ele se torna complexo em razão das múltiplas legislações envolvidas. Você entende que o fortalecimento desses acordos internacionais entre os países, né? Esse olhar, sempre com o olhar para a vítima, facilitando a vinda dessa vítima para o território nacional, por exemplo, é isso que falta para nós que chegamos a um ponto ótimo. Sim, é uma cooperação, convenções, acordos do procedimento de acolhimento da vítima, né? Porque nós, como eu falei, nós temos convenções, luta contra o tráfico internacional de drogas, luta contra o tráfico humano, enfim, existem várias convenções. Agora, não existe o tratamento da vítima. E aí eu queria só acrescentar uma questão, nessa questão da guarda, Tanto que é importante a mulher denunciar, porque se ela tiver um problema com a guarda, toda denúncia prova que ela é vítima de violência doméstica, ajuda nesse procedimento. Então, tem que denunciar, inclusive para ajudar no processo de guarda, se tiver tido violência. Perfeito. Bom, acho que já temos informações suficientes para a gente começar a estudar mais esse tema, buscar mais informações e lutar por essas convenções entre os países que, de fato, protejam as vítimas do mundo. Não só as vítimas brasileiras do exterior, mas as vítimas que estejam em qualquer lugar do mundo. Última pergunta, para finalizar. Existe algum motivo pessoal por você se dedicar ao direito internacional? Você é brasileira, você tem família estrangeira? Então, existe. Ai, consegui arrancar dela. Existe, eu sou franco-brasileira, eu sou fruto de uma união que deu certo. Graças a Deus, quanto mais eu estudo o tema, mais eu agradeço. Eu falo para os meus pais, não, assim, também que não teve problema, que vocês não se separaram, porque eu vejo quão difícil é. Então, por ser franco-brasileira, por estar em contato diretamente com os dois países e por conhecer muita gente, muita brasileira que mora fora, francesa que mora aqui ou estrangeira, por ter vindo de um universo internacional, eu vejo o quanto que é uma realidade presente, independentemente de classe social. Então, realmente, é uma coisa que a gente tem que... Eu já fui visitá-la no consulado da... Embaixada. Na Embaixada da França no Brasil. Ela é muito chique e ela é muito querida. A gente tem muito orgulho da Manu. Muito obrigada, Gabriela. Manon, então, obrigada por essa fala. E fica aqui para todos os espectadores, espectadores, esse alerta, né? Analise a legislação e a rede de proteção que há no país, antes de se deslocar. Bom, vamos passar agora para a querida Amanda. Amanda, vou novamente anunciá-la. Advogada especialista em direitos das mulheres, Amanda Lobo, e liderança nacional e jurídica do projeto Justiça. A gente tem feito um trabalho maravilhoso na prevenção e no enfrentamento a toda forma de violência contra a mulher e também na parte do direito de família. Vamos ser bem direta ao ponto. O que interfere a violência doméstica nas questões familiares, nos conflitos familiares? É por briga de guarda que o homem baixe na mulher? É por questão de valor da pensão alimentícia que o homem xinga, humilha a mulher? Como que está e como que você entende esse contexto atualmente? Estou imensamente grata em poder participar dessa roda de conversa para falar desses temas tão importantes, doutora Gabriela, doutora Janice, doutora Manon. E indo direto ao ponto, não é por causa das questões de direito de família que ocorrem às violências domésticas e no âmbito familiar. É por uma relação cultural complexa e que antecede as próprias questões familiares. Então a gente precisa olhar especificamente o caso, tendo atenção aos estudos e às experiências que já existem sobre esse tema. Então a mulher tem que reconhecer que está sendo vítima de uma situação de violência, reconhecer que pode ter inserido nesse contexto maternidade, paternidade ou outras questões correlatas e a partir daí nos procurar, procurar ajuda de pessoas especializadas, sejam elas governamentais, estaduais, municipais, projetos autônomos ou associações, para entender como é que ela vai cuidar da guarda, pensão, partilha de bens, depois ou por que está sendo vítima de violência. Doutora Amanda, é importante essa colocação feita pela doutora Gabriela e por você. E a gente ouve, muitas pessoas falaram assim, ah, ele a espancou ou ele a humilhou porque ele não aceitou o divórcio, não aceitou a separação. Eu sempre procuro retificar, não é aceitar o divórcio, é aceitar a autonomia dessa mulher de conduzir a sua vida e de decidir. Escolha dela. Escolha dela. Ele não aceita o relacionamento e acaba de fato cometendo violência. 80% dos casos de violência doméstica são motivadas por esse rompimento do relacionamento que ele não aceita. Mas isso não é a causa da violência. Por favor, a causa da violência é o machismo e a falta de respeito em relações de abuso, de poder, de opressão, de controle, de posse em relação à mulher. Exatamente. Existem gatilhos. Gatilhos de opressão da masculinidade sobre a mulher. Se eu não posso ter você, comandar você, meus filhos, ou seja, exercer o poder familiar, única e exclusivamente, porque sou homem, então eu posso te violentar? Eu posso te violentar através da minha paternidade? Claro que não. Isso não é motivo. Isso, na verdade, é uma grande covardia. Usar dos aspectos familiares para perpetrar violência ou qualquer tipo de opressão está errado e nunca será motivo de nada, a não ser das impulsões penais cabidas. Mas isso está muito usado. Muito usado. Essa tentativa de manipulação, fazendo crer que a mulher está errada, que ela é culpada pela violência e causa um sofrimento a essa mulher porque mexe com os filhos, mexe com o contexto familiar e muitas vezes essa fala, infelizmente, cola no sistema de justiça, que ainda tem um preconceito e uma discriminação, em parte, em relação às mulheres que pedem ajuda. A violência institucional contra as mulheres. Você, como advogada, enxerga isso, percebe isso? Como que funciona? Percebo, e como advogada, tecnicamente falando, a nossa mudança legislativa do poder familiar, não sendo só do homem ou patro-poder, mas para todos os membros da família, é muito recente. E as mudanças da legislação nada mais são do que reflexo da sociedade, do apelo da sociedade ou das mudanças que acontecem sem o nosso controle. Então, voltando ao ponto inicial que eu falei, as raízes culturais são complexas e definitivas no que a gente pensa e age sobre violência doméstica. Então, vendo a realidade como ela é, a gente vê as mudanças e as mulheres entenderam, várias mães solo, milhões no Brasil, entenderam que o poder familiar pode ser exercido por qualquer pessoa que tenha responsabilidade e que saiba o que é família, que queira paz e amor no lar. Então, quando a gente pensa nesse assunto, a gente pode sim dizer que cola, dizer que a mulher tem que ser aquela santa submissa ao marido e a todos os mandos do poder familiar, mas a gente tem que pensar que não cola mais, porque nós temos legislação que fala sobre isso, empoderar essas mulheres, porque enquanto mãe, elas exercem o poder familiar e elas têm direito à segurança, paz e amor. Excelente. Doutora Amanda, a gente sabe também que existe uma figura, eu queria que a doutora Gabriela, a doutora Amanda e a doutora Manon, que estão aí conhecendo muitos casos a respeito disso, uma forma de violência em que esse agressor manipula psicologicamente a vítima para que ela pareça louca socialmente, para que socialmente as pessoas pensam que ela é uma pessoa desequilibrada, fala difamações a respeito desta vítima e a vítima tem medo de denunciar, porque pode perder a guarda dos seus filhos por alguma ideia de desequilíbrio mental da vítima. Então, vocês já vivenciaram algum caso assim, sabe? E como ela deve se comportar e se proteger desta situação? Muito bem colocado, eu entendo, e eu tenho muitas mulheres e homens que estudam esse tema, praticam este tema, de que a violência psicológica é a mãe da violência doméstica e da violência no óbito familiar. Porque a primeira coisa que você faz para alcançar uma pessoa é um gesto, uma palavra. Então, ali já começa o indício de violência. E a gente teve uma mudança legislativa este ano muito importante, criminalizando a violência psicológica agora com um artigo específico, porque a mulher, nós somos, não só a mulher, mas nós somos pessoas compostas por sonhos, comportamentos, mentalidade, passado, memória, recente, metas, planos, enfim, sujeitos complexos, sujeitos de direitos. E para a nossa saúde ser completa, precisamos de saúde física e de saúde mental. Então, olhar para as vítimas de violência, sejam elas mulheres ou suas crianças e adolescentes, é olhar como está o psicológico, familiar, pessoal e social daquela vítima, diante das violências que ela já sofreu, seja a psicológica ou as outras que desencadearam da psicológica, que mais uma vez eu digo, é a mãe de todas as violências. A mulher que apanha fica traumatizada. Isso é uma violência psicológica. Agora, na prática, a mulher faz a denúncia na delegacia. E ela quer o divórcio. Ela tem que ir para uma vara da família, aí ela já pode pedir alimentos, divórcio, guarda dos filhos. Como que funciona isso na prática? Essa pergunta é ótima para informar as pessoas, porque você já pode fazer a denúncia em qualquer delegacia, no 180, no Ministério Público Local. Você pode fazer a denúncia e já no Juizado Especial da Vara de Violência Doméstica, você pode pedir divórcio, reconhecimento de solução de união estável. Então, você já adianta esse processo que é tão doloroso e importante para você se libertar das situações de violência. E o foro competente, o que eu quero dizer com isso? Qual é o juiz que vai julgar essa causa a seu favor ou a seu desfavor? Ou seja, você tem que buscar o seu direito. É onde você vive. Ou o local dos fatos. Depende da situação, mas normalmente onde você está vivendo. Justamente porque você já está no contexto de violência. Então, a gente tem essa inovação de 2019 na lei, de que os juizados especiais já são competentes para falar sobre questões de união estável, de casamento. E a gente tem, posteriormente, as Vara de Família e Vara Cíveis para tratar de questões de guarda, partilha de bens, o que são assuntos correlatos à vida familiar. Prestem atenção, então, que isso é importantíssimo. É o dia a dia das promotorias também das varas de violência. Quando a doutora Amanda fala juizado especial de violência, são as varas de violência doméstica. Porque na lei Maria da Penha fala juizado. E nós chamamos de varas, exatamente porque juizados, antigamente, são juizados especiais. Aqueles crimes de menor potencial ofensivo. Então, nós, no sistema de justiça, entendemos que são varas especializadas e promotorias especializadas. Então, a mulher pode, na vara especializada de violência doméstica, fazer a denúncia, ou quando ela for intimada para falar como vítima, daquela denúncia que ela fez no 180, no Ministério Público, ou na ouvidoria das mulheres, ou na delegacia, para ela já falar que ela quer o divórcio e quer também a pensão alimentícia. E aí, a questão da guarda dos filhos. E isso pode ser de imediato decretado, não que seja uma decisão definitiva, mas para resolver aquela situação naquele momento. E depois, pode remeter para o juiz da vara da família, para resolver as questões mais complexas, para não deixar a mulher desamparada. Até porque, a Amanda falou que não é a causa, mas muita violência posterior à denúncia vem desses conflitos de guarda, de pensão, de direito de visita. Então, é bom já deixar tudo no papel. Resolvam esses problemas, esses conflitos, porque eles são estopim para a violência contra a mulher. Agora, só para também deixar aqui registrado, que é importante que essa mulher fale da violência sofrida, se ela estiver pedindo na vara de família. Porque, muitas vezes, a vara da família e a vara criminal não têm esse controle, essa conexão. Então, às vezes, o juiz da família vai definir uma guarda, um direito de visita ao pai, sem saber que ele é agressor. Então, é importante sempre mencionar, seja na vara de violência, falar da violência e dos seus requerimentos, do divórcio, da dissolução de união estável, da guarda, da pensão, da necessidade de partida de bens, etc. E o contrário também é verdadeiro. Se você está na vara de família e sofre violência, além dos pedidos próprios da vara de família, divórcio, guarda, direitos de visita, pensão, partida de bens, você também tem que falar que sofre violência e até requerer as medidas protetivas de urgência. Doutora Amanda, eu queria fazer uma pergunta a respeito justamente desta pensão alimentícia. Porque muitas mulheres têm medo de pedir a dissolução desta união estável ou do divórcio, porque não têm autonomia financeira, não conquistaram essa autonomia financeira, muitas vezes até por uma violência patrimonial que sofrerem. Este direito à pensão alimentícia, quem detém esse direito, são só crianças, as mulheres também têm. Como que funciona a fixação desses valores? Existe uma previsão na Lei Maria da Penha, muito importante, no artigo 22, dos alimentos provisórios ou provisionais às mulheres vítimas de violência doméstica, porque nós sabemos e a prática comprova e a pandemia reforçou que a falta de dependência financeira ou a dependência financeira do seu agressor é uma das maiores causas das mulheres não denunciarem, porque como eu vou ficar? Não tenho como me manter. E os alimentos provisionais ou provisórios vêm justamente sanar este problema imediatamente após a denúncia, com a posterior averiguação e análise do juiz competente. Então, quando a gente fala de violência, a gente tem que pensar em economia. Falta aos brasileiros e às brasileiras educação financeira. Isso é fundamental para ter paz na vida, uma continuidade, uma previsibilidade, mas isso também não pode ser motivo para paralisação. Então, quando a gente fala de independência financeira, não é só a mulher que tem independência financeira que pode buscar apoio do sistema de justiça. Pelo contrário, para ter independência financeira após ser vítima de violência, seja essa violência sexual, patrimonial, física, psicológica, ela precisa ter as medidas e ela pode ter alimentos provisórios, inclusive usar como justificativo essa fixação de alimentos provisórios para posterior processo de fixação de pensão alimentícia para ela e seus filhos, se houverem crianças ou adolescentes. E respondendo a uma parte da sua pergunta, sim, a pensão alimentícia, seja ela provisória ou definitiva, vale para aquele cônjuge, ou seja, neste caso, a mulher que é dependente financeiramente do agressor, assim como para os seus filhos. E é, inclusive, aplicável para padrastos em união estável, porque presume-se e deve ser comprovada a dependência financeira. Amanda, se eu não for casada no papel, o pessoal fala, não for casada em cartório, se eu tiver uma união estável, aquela convivência prolongada, enfim, que eu dependo economicamente desse agressor, eu tenho os mesmos direitos? Tenho os mesmos direitos. As mulheres têm os mesmos direitos nos relacionamentos, sejam eles formais ou informais, ou com uma união estável, equiparada a um casamento. O principal que a gente tem que se atentar e informar essas mulheres é que, havendo uma formação de lar e de família, e havendo dependência econômica para o prosseguimento do bem-estar dessa mulher, ela tem direito a requerer alimentos provisórios ou definitivos sempre. Só uma coisinha, aproveitando a pergunta disso. Quanto tempo caracteriza uma união estável? Você vive com uma pessoa que não casou, mas você se considera companheira dele e, no caso de separação deste casal, você tem direito à pensão ou à divisão de bens, guarda de filhos, etc. Qual é o tempo mínimo que se considera união estável e não apenas um relacionamento? Isso não está previsto na legislação brasileira, mas é uma jurisprudência majoritária já calcada pelo STF de que, a partir de dois anos, uma união estável dividida no mesmo lar com o sentido de formação de família e estabilidade duradoura do casamento, ou seja, os dois têm que querer isso, ou com também testemunhos de outras pessoas, após dois anos, você tem uma união estável. Importante lembrar, doutora Gabriela, que a união estável tem um regime equiparado ao regime de separação parcial de bens. como se fosse casado sem que haja separação total de bens. E também tem um aspecto que é a convivência social. As pessoas enxergam aquele casal como um casal que mora junto, que pretende constituir família. E constituir família não é pretende ter filhos, pretende ficar juntos como se família fosse, independentemente de ter ou não filhos. É uma convivência um pouco mais constante e publicamente assim reconhecida. Por fim, uma pergunta que envolve muito a questão da violência doméstica, que me preocupa bastante, porque muitas vezes as mulheres são injustiçadas com essas questões e acabam, de fato, trazendo algumas injustiças para as mulheres do meu entendimento. E aqui é um espaço livre e informal também importante para nós deixarmos as nossas opiniões como especialistas sobre o ter. Cada um tem o direito, ele é dinâmico, cada um tem a sua opinião. É importante que a partir dessas opiniões democraticamente colocadas, respeitosamente colocadas, as pessoas formem as suas convicções e os seus entendimentos. Por isso que chama ciclo de diálogos. Alienação parental. O que é alienação parental? O que isso tem a ver com a violência doméstica? Isso prejudica os filhos, prejudica as mães, prejudica os pais? O que a doutora Amanda tem a dizer sobre esse tema? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que alienação parental precisa ter a opinião de um especialista. Não é porque a gente lê uma definição genérica na internet que a gente pode atribuir ao nosso companheiro ou companheira, mãe ou pai, nesse sentido eu vou amplificar aqui, que ele está praticando alienação parental. e indo a ela, alienação parental é atrapalhar, turbar, perturbar a formação psicológica do seu filho, filha, criança ou adolescente em desfavor do outro genitor. Colocar o seu filho contra o pai ou a mãe para que ele negue a maternidade, a paternidade e isso dificulte o direito de convivência ou a própria convivência em si da família. Fazer isso recorrentemente. Aí, o interessante de procurar o especialista é que existem as formas leve, média e grave da alienação parental e para isso você precisa e tem a legislação pertinente para processar o pai ou a mãe e requerer principalmente a saúde mental da criança. A alienação parental, outra coisa que eu chamo muito a atenção aqui, é para proteger a criança. Trata-se da função da maternidade ou paternidade, mas olhar a criança. Ela precisa ter uma convivência saudável com o pai e com a mãe dentro dos limites da lei e se a maternidade e paternidade não, na verdade, atrapalham o desenvolvimento da criança. Deixa eu trazer um caso concreto. Durante a pandemia nós tivemos alguns casos que chegaram ao nosso conhecimento a respeito disso e outras questões também antes da pandemia. Um casal que está separado, há fixação de guarda já, então a guarda é compartilhada, domicílio é da mãe, mas o pai tem o direito de visita, e ele não está respeitando, não respeitou as orientações de saúde, as orientações sanitárias para evitar a transmissão do Covid-19. Então ele usou máscara, foi em aglomeração, alguma situação que pudesse de alguma forma colocar em risco a criança. Aí aquela mãe deixa de levar o filho ou de autorizar que o filho visite, que o pai tenha o direito de visita. E ele processa essa mãe por alienação parental. como fica essa situação? Quem tem razão? O pai ou a mãe? Já colocando mais uma, que é mais ou menos a mesma situação. O pai e a mãe se separaram, tem a guarda compartilhada, domicílio da mãe, o pai tem o direito de visita. Mas o pai está xingando a mãe, bateu na mãe no dia que foi entregar, a mãe achou que o filho veio com maus tratos, mal cuidado, veio falando palavrão e falando mal dela, ela soube que ele falou mal da mãe. Enfim, a mãe não está confortável com aquela situação e impede de entregar o filho no próximo dia de visitas. Como fica essa situação? Tudo deve ser resolvido pelo poder judiciário quando o pai e a mãe não conseguem chegar no comum acordo. No primeiro exemplo que a doutora Gabriela deu, que é nessa questão específica de pandemia, o vírus transmite pelo ar. Logo, se você é uma criança que tem que ir para a casa do pai porque a guarda é compartilhada, você tem que ter o seu direito da saúde respeitado por ambos os genitores. Se isso não acontece e a mãe resolve não deixar que ele vá com o pai por receio de infecção dele própria e da família do lugar onde ela está, ela precisa pedir apoio do judiciário primeiro antes de tomar essa decisão ou logo após tomar essa decisão. Não espere uma semana, não espere um mês porque aí que vem essas falsas alegações, essas alegações atabalhoadas de alienação parental como se por causa da pandemia eu não posso ver meu filho. Não é por causa disso, todos sabem que não é. Porém, é preciso que você regule isso judicialmente para que você não seja atacada nos seus direitos com alegações infundadas. Era nesse ponto que eu queria chegar. muitas vezes as mulheres têm razão mas por terem feito de forma rápida sem comunicação ao judiciário acabam sendo vítimas aí de alegação de alienação parental. Sempre quem tem o poder de alterar uma visita de restringir uma visita de mudar a guarda é o poder judiciário. Portanto, as mulheres têm que sempre comunicar as advogadas os advogados defensoria pública ministério público ou o próprio juiz de direito dessa situação que pode conselho tutelar dessa situação que pode de alguma forma trazer o juízo para as crianças e para ela de forma indireta. Isso era importante eu queria deixar muito frisada a sua situação. Ah, eu sofro violência e eu não quero que o filho vá porque ele sofre violência comunica o juiz faz um boletim de ocorrência vai atrás dos seus direitos porque se você ficar esperando e não entregar o filho você pode ser acusada depois de ser uma alienadora parental e não é esse o objetivo da lei o objetivo da lei é proteger as crianças e a lei Maria da Penha é proteger as mulheres. Muito recorrente também as decisões que estipulam a suspensão do direito de visitação quando há o receio de infecção do filho principalmente quando ele tem algumas daquelas doenças que são comorbidades reconhecidas e também em casos que não são esses então é preciso procurar autoridade judicial tendo a segurança de que o sistema de justiça está aí para assegurar os direitos da criança entendem? É muito importante buscar esse direito na segunda pergunta a guarda compartilhada pode ser uma guarda também unilateral mas que na visitação haja difamação injúria ou calúnia por parte do genitor em desfavor da genitora ou seja o agressor ou o pai ele fica falando mal repetidamente da mãe alegando coisas inclusive que são mentiras para que a criança se volte contra a mãe se isso acontece repetidamente e atrapalha a formação psicológica da criança ao ponto dela começar a questionar moralmente e eticamente a sua mãe pelas palavras do pai pode-se aqui estar configurada à alienação parental e é importante uma equipe multidisciplinar psicossocial para avaliar o desenvolvimento desta criança em relação a paternagem e maternagem mais uma vez procurar o sistema judicial queria só fazer uma colocação aqui porque são temas importantes que as pessoas confundem um pouco guarda unilateral guarda compartilhada e guarda alternada guarda unilateral a residência é fixada para um dos responsáveis ou o pai ou a mãe então vamos supor que a guarda é fixada para a mãe no domicílio da mãe e o pai tem o direito a residência o que quer dizer isso? que a responsabilidade sobre todas as questões relativas à criança que escola vai estudar qual é o plano de saúde que médico vai levar qual é o horário quem vai cuidar enfim a administração da vida daquela criança é de responsabilidade única da mãe ela mora com a mãe e o pai tem o direito de visita mas ele não participa das decisões sobre a vida da criança guarda compartilhada há a fixação de um domicílio que via de regra é o domicílio da mãe o pai tem o direito de visita mas qual é a diferença entre a guarda unilateral o pai participa conjuntamente das responsabilidades e deveres em relação às crianças eles compartilham por isso que é guarda compartilhada mas há a fixação de um domicílio que é o domicílio da mãe ou do pai aí a resolver entre as partes e determinado pelo juiz e aí nós temos a guarda alternada é igual a guarda compartilhada só que essa criança tem dois domicílios ora ela está no domicílio da mãe ora ela está no domicílio do pai mas também a responsabilidade dos deveres em relação àquelas crianças são compartilhadas entre pai e mãe a modalidade mais atualmente que é mais definida que é mais aplicada nesses casos é da guarda compartilhada domicílio de um ou do pai ou da mãe com divisão de deveres e obrigações responsabilidades e direito de visita da outra parte eu como promotora de justiça criminalista eu estou bem uma excelente advogada de família e de direitos das mulheres como promotora de direitos de família maravilhosa eu queria intuir aqui também uma questão sobre a guarda compartilhada e guarda unilateral que se você é uma mãe violentada você também sabe que o seu filho sofreu refletos dessa violência é o que nós chamamos de vítimas indiretas da violência doméstica ou familiar se você tem medidas protetivas se você pediu para estender os seus filhos ou não é importante alegar isso no processo de guarda diante da vara de família porque a guarda compartilhada pode até ser regra mas a partir do momento que o juiz só entende que o homem ou o companheiro ele violentou somente a mulher e o filho está isento e precisa ter o direito de paternidade ativo há de se questionar se esse homem está psicologicamente mentalmente fisicamente preparado para ser o guardião dessa criança durante o seu direito de visitação e se ele pode interferir nas questões da vida da criança sempre comunicar então vejam sempre comunicar o poder judiciário o ministério público a defensoria ou advogado ou advogada que estiver te orientando e te assistindo no caso concreto já que você tocou nesse assunto já partindo para o final quero deixar aqui uma pergunta importantíssima todos e todas nós temos dentro de nós uma criança crianças que sonham crianças que choram crianças que têm frustrações e crianças que têm momentos de muitas felicidades e realizações era uma menina que tinha um sonho o que que quer dizer filhos da violência qual é o reflexo da violência na vida das crianças da violência doméstica da violência entre os pais entre o pai e a mãe quando a mulher é agredida dentro de casa dessa violência doméstica quais são esses reflexos os reflexos são a falta de ambiente pacífico e promotor de uma boa educação e formação psicológica da criança e isso hoje é fundamental nós sabemos o que os traumas fazem nós somos uma sociedade mundialmente deprimida então quando a gente vive violência dentro de casa a gente aplica violência na rua e o mais terrível de todos contra si mesmo a gente relaciona a violência a violência a gente relaciona a submissão a família e não compartilhamento e não afeto e esses são os valores fundamentais da família se a gente quer uma sociedade justa e pacífica a gente tem que cuidar da família e parar de produzir filhos da violência a gente tem que começar a trazer filhos da democracia da justiça da paz do amor então os filhos da violência são um tema atual psicológico jurídico sociológico que precisa ser tratado da maneira com que o caso exige mas eles são os filhos que presenciam qualquer tipo de violência em casa e acabam perpetuando isso na vida ou tendo grandes traumas no futuro eu quero deixar aqui o meu desejo de que nós vejamos cada vez menos filhos na violência no Brasil e que a família volte a ser um lugar de paz união e afeto para todas as crianças brasileiras Manon e pra você quem são os filhos da violência? infelizmente muitos muitas pessoas que a gente nem imagina e como a Amanda falou levam esse trauma pro resto da vida futuros agressores futuras vítimas então a violência doméstica ao contrário do que muitos pensam não tem como vítima apenas a mulher a vítima é a sociedade inteira porque gera uma sociedade violenta eu quero também fazer o gancho da importância da conscientização o quanto antes das crianças sobre a violência doméstica porque a criança ela cresce nesse ambiente familiar é um ambiente que machuca mas ela não entende que é um crime ali pra ela acaba sendo natural por mais que machuque então foi instituída agora uma lei no mês de março que vai inserir no ensino básico a temática da violência doméstica e isso é muito importante porque a criança ela precisa ver aquela situação e entender que aquilo é errado ela precisa ela tem que poder falar com a professora com a mãe de um colega então é muito importante que a criança ela entenda o que é violência doméstica é direito fundamental da criança ter assistência do estado principalmente na escola quando é vítima de violência sua mãe é e eu acho que as mais graves que a gente pode citar são as violências contra vulneráveis e sexuais então isso precisa ser tratado pra que a gente tenha realmente uma sociedade mais evoluída Vanessa hoje eu vou passar nesse nosso ciclo de diálogos eu vou passar a bola pra você das três perguntas pra cada uma mas antes eu queria só fazer aqui um parênteses os filhos da violência infelizmente podem ser os próximos agressores os meninos podem ser aqueles homens que agridem as mulheres que repetem o padrão comportamental do desrespeito da desigualdade da violência contra a mulher alguns deles infelizmente vão para outras válvulas de escarro vão para o álcool para a droga ou para as situações de extrema vulnerabilidade e risco para eles mesmos mas tem aqueles que se tornam os grandes defensores das mulheres os homens os grandes homens brasileiros e os grandes homens do mundo que estão ao nosso lado de mãos dadas lutando cada vez mais pelos nossos direitos e pela prevenção e enfrentamento a toda forma de violência contra a mulher e as meninas as meninas também infelizmente desenvolvem podem desenvolver comportamentos agressivos nos seus relacionamentos íntimos nos seus relacionamentos interpessoais nos seus relacionamentos sociais e profissionais elas também podem infelizmente ter a válvula de escape do álcool da droga da criminalidade e infelizmente elas podem ser que é a maioria dos casos as próximas vítimas não porque elas têm o dedo todo mas porque elas também repetem o padrão comportamental a nota de corte delas é baixa elas aceitam o relacionamento abusivo como se aquilo fosse normal como se aquilo fosse natural e como se fosse aquilo que ela merecesse ela não percebe o relacionamento abusivo não percebe o excesso de controle não percebe o excesso de ciúmes o excesso de posse de propriedade acaba aceitando ficando cada vez mais isolada cada vez mais encolhida cada vez mais sem identidade até que venha o golpe o golpe fatal que rouba a alma e muitas vezes a vida dessas mulheres portanto pra mim a maior prevenção da violência contra a mulher é cuidar dos filhos para que eles não sejam os filhos da violência perfeito excelente excelente fala falamos aqui de direito internacional falamos de direito de família então vamos pra nosso bate bola de finalização vou falar três perguntas três palavras perdão e vocês me digam o que vem à mente as ideias de vocês sobre o tema família respeito paz dignidade e afeto direitos humanos igualdade entre todos os seres humanos fundamentais para toda civilização democrática e republicana solidariedade oferecer ajuda para todos os seus semelhanos independentemente de você já ter ou não sentido essa dor atribuição específica do ser humano que é um ser social e que quer ajudar por um mundo melhor obrigada finalizamos então mais um ciclo de diálogos e obrigada a você estaremos em breve com mais um encontro para falar sobre temas de fortalecimento das ouvidorias e de conscientização sobre os direitos das mulheres das ouvidorias Legenda por Sônia Ruberti